Sucesso, marcante, assim ó, vai, vai 1, 2, 3 Só mais marcante, relembrando As músicas que marcaram épocas Ellison Lewis Essa aqui do meu parceiro, o Marte da Bandas Brothers também Banda, AR, 15, 15 Quem sabe canta com a gente, vai Banda, AR, 15 A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho bom Eu não consigo mais te esquecer Já falei Eu te quero Vem, meu dar Você sabe que eu também te quero Por você Me apaixonei E o quê? Não foi na festa que aconteceu Todo o seu romance Meu grande amor De ver, vai adorando amor Você no coração Se apaixonar Vai Vai Tá mais marcante Banda, AR, 15 é ouvido Banda, AR, 15, 15 Banda, AR, 15 Banda, AR, 15 Banda, AR, 15 Tchau, tchau 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 Obrigado.